salve meus queridos mal aqui é soft game na área para mais um vídeo galera um vídeo super rapidão aqui hoje vou estar trazendo pra vocês aí ó um pack de rodas top chique do bacanizado mesmo tem muita roda legal cara muitas alcool e muitas speed line cara que as rodas do momento aí que a galera tá usando aí e muitos estilos de parafuso aí né tô com essa escaniona que essa 520 aqui linda 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 top e daí eu vou estar mostrando para vocês beleza galera lembrando já deixa seu like se você tiver gostando do vídeo beleza já se inscreve no canal seja muito bem-vindo quem estiver chegando agora já deixa aqui o meu abraço a todos vocês maravilha galera esse pack de rodas rodas aqui ó é do lucas santana maravilha olha o tanto de rodas que tem aqui galera eu vou estar disponibilizando aí o link vai estar na descrição para vocês estarem fazendo download ele serve tanto para para você colocar na carreta quanto para você colocar no reboque beleza vou estar mostrando rapidamente aqui alguns modelos aqui para vocês e aí vocês depois vocês vêm com calma aí tá bom na parte de pneus de pneus aqui ó temos todos esses estilos aqui ó esse estilo aqui mais mais gasto né ó esse esse estilo aqui que ele é com poeira esse aqui é com pretinho tá vendo ó com pretinho e daí aqui começa os pneus um pouco mais grosso tá vendo ó ó sujo grosso tá vendo aqui ó com pretinho e daí com esse estilo porém nessa parte de trás aqui tá vendo aqui ó temos as partes lisas e os pneus que são raiado tá na na parte de rodas aqui traseiro ó temos todos esses estilos de speedline aqui ó todos esses estilos de speedline tá bom todas elas ó ó você pode montar mudando as cores tá bom todas elas editáveis ó umas já são original no caso que é toda cromada tá vendo ó tá e daí ó tá vendo aqui ó editável tá bom e aqui ó temos as alcoas ó as alcoas aqui ó tá vendo aqui ó e aqui são todos os modelos de alcoa que você tem aqui ó que também ó todas são pintáveis aí ó são editáveis aí você tá você pode estar fazendo alteração tá vendo aí ó algumas acham original tá vendo ó essa aqui ficou chique do bacana em vou deixar essa daqui é só o co aqui ó tá vendo galera nessa nessa parte de trás aqui ó essa parte de trás tem todas essas opções aqui ó deixa eu só colocar álcool lá vendo ó top né então nessa na parte dos parafusos aqui ó não temos nada nessa parte de de cubo aqui tá nessa parte dos cubos aqui ó tem esses estilos de cubo esse cubo aqui que pode ser pintável tá no caso daí é esse modelo tá vendo aqui ó esse modelo de cuba lá ó tem vários modelos tem esse modelo que é padrão preto esse aqui e esse daqui que é pintável tá vendo ó show né esse aqui ficou bacana esse primeiro aqui ó e daí aqui ó o mesmo esquema não muda nada tá vendo todos eles aqui ó tem ó tem como você editar tá bom na parte de parafuso aqui que é legal cara olha só o tanto de opção de parafuso que você tem aqui cara de porco ó ó essas aqui é editável ó você pode estar pintando tá vendo essas aqui ó ó todos esses modelos cara olha que legal eu deixei essa tá vendo ó todos esses aqui tem a da charada aqui ó que tem o simbolinho da charada aqui tá vendo essa daqui ó que você também pode pintar ó lá fica só as bordinhas tá vendo cara chique chique né beleza galera então é isso daí esse pack de rodas aqui tem todas essas opções maravilha o link vai estar na descrição para vocês estarem baixando aí pode estar baixando aí pode estar se divertindo tá bom o lucas fez um trabalho excepcional aí nesse pack de rodas aí tá funcional na versão 1.37 belezera aí ó muitos estilos de roda cara esse pack de rodas aqui cara tá chique mesmo tá top top maravilha então vou ficando por aqui já deixo meu forte abraço a todos vocês que deus abençoe cada um de vocês maravilha e até o próximo vídeo mal aqui é o soft game é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí